Assumpir isso... Vamos ver. Olha aí, azeitou no buraco, olho no lance, tirou... E quase cai! E ainda há reclamação de quem, Henrique Coimbra? A reclamação que eu vi aqui foi do Demetrius. Ó, 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 olho no lance, se salvou na primeira! É do Santos! Foi, 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 foi ele! Macedo! O craque da camisa número 7! E olha como vem o Ituano, Júlio César, do lado do lado, a jogo com o Viro. Vem ajudar atrás, Macedo, vai meter o espeto, lá vai ela. Minha nossa senhora! Uma cacetada de cima do Corento faz Edinho ir lá! E no cocô da Ema, Henrique Coimbra! Edinho, Henrique Coimbra! Aí, um detalhe sobre o Edinho, o Edinho entrou no gol do Santos, exatamente no lugar do Gilberto, depois do Gilberto ter tomado o gol do Romeu, aquele gol de empate no primeiro turno entre Santos e Ituano. Veio para receber aqui atrás Celinho, vamos ver o Ituano, vamos ver o Ituano, mandou o cacete nela! E foi uma bola também, rasteira forte e difícil. Outra vez, na cabeça do Ituano está perdendo o gol de empate! Não há de ser nada não, Júlio, não há de ser nada não! Júlio César, deu vantagem, agora tem que parar, não para, agora para, não para, não, muito bem na vantagem! Uh, minha nossa senhora Coimbra! Parecia costureira, né? O ataque do Ituano entrou tocando a bola e com rapidez quase, quase a chance aparece, hein? Está ganhando para tocar melhor a bola, errar menos passes. Olha, chegou o combate, mais cena! Quase se enrola todo o goleiro do Ituano, Edinho Coimbra com o copertino já voltando. Vamos olhando o que é que vai acontecer, ah, barreira mexeu, olho no lance, Edinho! É o terceiro gol feito que perde o time do Ituano. Essa defesa foi, então, importantíssima do Edinho, porque é uma defesa no cantinho, uma bola difícil. Que coisa que se arrumou aí, ó! Olha o Macedo, olha o Peixe, olho no lance! É! É, do Santos! Demetrios! E, 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 e! Olho no lance, é, no pau! Na volta não conseguiu! Abriu! Alargou mais cena nessa jogada, Coimbra! Mais uma vez a dupla batedora de falta, Júlio César, Edinho! Imagem chegando até a cidade de Juiz de Fora, nas Minas Gerais. Através da TV Tiradente, no pau! Edinho na volta, no pau de novo! O que tá largo, Edinho, também é brincadeira, Elico Coimbra! Esse gol tá trancado, esse gol tá rezado, não é possível! Não tá, não, olho no lance! Minha, eu vou contar uma coisa! Palmeiras jogou de meia branca, falei pra eles, não joga de meia branca. Vai mandar um espeto daí, no pau! É o Festival Nacional da Bola no Pau aqui em Itú! 20 pontos, fica em quinto lugar. Olha aí, Júlio César! Não, não, eu vou embora! Eu vou embora, tchau, até amanhã, não volto mais! Tchau, 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 tchau! É meu amor, que tem amor, que tem amor, que tem amor, que tem amor!